Um consórcio regional ganhou o projeto do Horizonte 2020 para sistemas de energia, um projeto de nome SMILE, a sigla para Smart Island Energy Systems. O consórcio é composto pela CIF, a empresa de eletricidade da Madeira, a empresa Prisma e o Instituto de Tecnologias Interativas da Madeira. O MITI, ora Nuno Nunes, o presidente desta estrutura, explicou ao jornalista Sérgio Freitas Teixeira em que consiste este projeto que está orçado em 14 milhões de euros. Uma candidatura de 14 milhões de euros no total, que envolve outras duas ilhas, na Dinamarca e na Escócia, e que a terceira ilha é a da Madeira, onde existe este tal consórcio, que irá experimentar novas tecnologias associadas às redes inteligentes de energia. Traços gerais, o que serão aí das inteligentes? A ideia é que estão a existir grandes evoluções nas redes de energia, que se estão a transformar cada vez mais inteligentes, ou seja, cada vez mais os pontos das redes são capazes de compreender melhor como é que as pessoas consomem energia e também de adequar melhor a integração de energias renováveis, de microprodução, portanto, uma série de novidades que estão a acontecer, por exemplo, de baterias, que é uma tecnologia que também irá ser testada cá, para permitir diminuir, aumentar, ou diminuir a dependência, melhor dizendo, diminuir a dependência de fúal, por exemplo, no caso da Madeira, ou de gás. Nuno Nunes explica o que será feito na Madeira no âmbito deste projeto. Portanto, tudo isto acontece hoje em dia com tecnologias informáticas. O que nós vamos fazer cá na Madeira será usar contadores inteligentes, portanto, contadores que vão passar a ser computadores, que correm software nosso, e que permitem adequar, compreendem melhor como as pessoas conduzem uma energia e permitir uma melhor integração das energias renováveis na rede, basicamente. Para isso ser executado durante quanto tempo? Quatro anos. O orçamento regional é de cerca de 2,5 milhões de euros, distribuído entre as suas quatro entidades, e a duração do projeto será de quatro anos. No âmbito deste projeto, se mal, estão previstos três projetos pilotos tecnológicos. Este projeto vai ter início em julho do próximo ano.